Ah, as cordas não, correnta. Uau, é pesada, hein? Essa aqui tá... Se chama pergamo. É um adorno de pergamo. Tá 209. São três... São três... Elos desse aqui, ó. Nossa, é bem pesado isso. Meu Deus do céu. Dá até medo de quebrar. Bonita essa cadeira aqui? Muito bonita. Ó, tem bastante caixa ali, ó. Pra eles arrumarem muita coisa. Super diferente também. Esse porta-retrato, ó. Ai, que diferente. Olha isso. Olha. Ai, deixa eu levar pra André. Bonita, né? Amor. Olha, que diferente. Ó.